Bom dia, filhos de Orixá. Hoje é uma bela quarta-feira. Nós vamos cantar música para Xangô? Sim, ok. Primeira música diz o seguinte. Dadá é conhecedor dos seus filhos pela simples visão. Ele é fraco e tolerante. Ele mora no céu. É o pai que nos olha nos caminhos. Mão só de o amor. Dada. Mão só de o amor. Fere ou nifere. Já que cantamos para Dadá de Acá, vamos cantar para Airá. Nós ficamos em silêncio quando o nosso senhor está falando. Ele fala. Nós sabemos e entendemos o xirê. Ele é o Orixá que faz coisas belas, maravilhosas. Ou pode fazer com que nós nos contorça na terra. Mão só de o amor. Cantamos pra Dadá de Acá, cantamos pra Airá, vamos cantar pra Aganju? Poderoso Senhor que racha o pilão, e esconde-se, é quem impinge os raios, e os chama de volta, Aganju e Solar, nos dê boa sorte. Aganju e Solar, nos dê boa sorte. Cantamos pra Dadá de Acá, cantamos pra Airá, cantamos pra Aganju, agora vamos cantar pra Xangô. É suficiente, é suficiente a riqueza que eu vi, Xangô, é suficiente a riqueza que eu vi. Tu é turiola, Tu é turiola, Tu é turiola, Tu é turiola, Tu. Caú Cabecile Podemos olhar Vossa Real Majestade Sobre a Terra